A linha do teclado é mais ou menos desse jeito Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro em dinheiro Não manda mais a cavalo, só compra carro importado E eu conservo a minha tropa, o meu cavalo ensinado Vou fazer nenhum moderno, só me chama de quadrado Namorando a mesma moça, veja só o resultado Um dia a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Granfinho corre no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, espirá-la no portão Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus, apertou bem as ruas Eu ferrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas Granfinho entrou no carro, pulei em cima da serra Ele funcionou o motor, e fechou bem a janela Chamei o macho na espora, bem por baixo Das costelas Eu entrei pelos atalhos, pulando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na bonzela Quando o granfinho chegou, eu já estava nos braços dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza, quem criou esse produto Essa vitória foi minha, ganhou meu cavalo e chute A menina hoje vive nos braços desse matuto